Baiana Salve a terra de nosso senhor Baiana, você vem da Bahia Vem remexendo com os seus balangandãs Quando ela passa, gritam oba Oba! Salve a Bahia, senhor Mas ninguém sabe que eu sou o seu ioiô Na Bahia quero aprender o nagô Da Bahia quero aprender o candomblé O acarajé e o manguzá Sei que toda baiana vai me ensinar Na Bahia quero aprender o nagô Da Bahia quero aprender o candomblé O acarajé e o manguzá Sei que toda baiana vai me ensinar Oi quebra o coco baiana Que eu quero ver você quebrar Oi ralo o coco baiana Que eu quero ver você ralar Oi quebra o coco baiana Que eu quero ver você quebrar Oi ralo o coco baiana Que eu quero ver você ralar Baiana, você vem da Bahia Diretamente para mim Foi o Senhor do Bom Fim quem mandou Salve a terra de nosso Senhor Baiana, você vem da Bahia Vem remexendo com os seus balangandãs Quando ela passa gritam oba, oba Salve a Bahia Senhor Mas ninguém sabe que eu sou o seu ioiu Na Bahia quero aprender o nagô Da Bahia quero aprender o candomblé O acarajé e o mangozá Sei que toda baiana vai me ensinar Na Bahia quero aprender o nagô Da Bahia quero aprender o candomblé O acarajé e o mangozá Sei que toda baiana vai me ensinar Oi quebra o coco baiana Que eu quero ver você quebrar Oi ralo o coco baiana Que eu quero ver você ralar Oi quebra, quebra esse coco baiana Que eu quero ver você quebrar Oi ralo esse coco baiana Que eu quero ver você ralar Quebra esse coco baiana Quebra, quebra Que eu quero ver você quebra esse coco baiana Quebra esse coco baiana Quebraiana Quebra